Caraca, o que que foi? Olha que é a hora do beijo no pescoço, gente. Tem a hora do beijo no... Vou falar assim. Tem a hora do beijo do pescoço. Essa é a hora do beijo do pescoço. Cadê? Ela gosta... Gente, que veio. Ela gosta de... Tá, vem cá, dá beijo no pescoço, vem. Aí ela veio pro meu colo e pede beijo no pescoço. Mas ela gosta de poder, meu povo. Gente, que é isso? Mas pra que é isso? Tá bom, meu filho. Todo mundo já viu que você gosta de beijo no pescoço. Vem cá, de mão, vem. Vem cá, tá boa, tá tacada. Gente, ela tá tacada. Quem que foi que você tá tacada, hein?